Fala meu povo, viemos aqui enaltecer Vila Anel e a sua arte de adaptação às peculiaridades da vida. Não, viemos aqui enaltecer uma série sobre como vamos prender Vila Anel na cadeia. Não vamos prender Vila Anel na cadeia, que ela já foi pra cadeia e ela já ficou toda inchada e machucada, não queremos ver isso de novo. Correto, Ponda Mendes? Correto. Bom, estamos no sexto episódio da terceira temporada de Quilinho e o Chá tá acabando. Eu não sei lidar com o quanto tá acabando. São quantos episódios? Oito? Oito episódios. Tá acabando já, cara. É oito mesmo, né? Calma que eu tô até confusa agora. Você falou, eu acabei de ver. Não são dez? São dez episódios, mas aí a terceira temporada eu acho que vai ter oito. Eu tinha visto alguma coisa sobre isso. Ai, Cris. Bom, não esqueça de deixar seu like aqui no canal, de se inscrever caso você esteja caindo aqui de cabeça. Eu tô comentando aqui pelo que eu tô imaginando a quantidade de episódios, mas eu vou confirmar mesmo assim. Oito episódios. Ó, temos uma cachorra querendo aparecer aqui, ó. Tô certinha. Querendo aparecer, ó. No meu achismo. São... É. Nasceu! Bem-vindo ao mundo, princesa. São oito episódios. Faltam dois, pandamente. Tá acabando. Real. Não é, princesa? Gente, nesse episódio eu acho que a gente pôde entender um pouquinho que a trama, ela é muito mais aquilo que a gente tava dizendo. De que existe um algo por trás do que todo mundo tá sabendo do que efetivamente o que a série tentou fingir demência com a gente ali, né? Então, o enredo, como tem uma nova produção, um novo estilo de escrita a cada temporada, o enredo dessa temporada mudou. E no último episódio, a gente gostou, a gente fez o vídeo e tal, mas a gente percebeu que os fãs, pelo menos que seguem aqui o nosso vídeo, não gostaram tanto do episódio. Sim. Porque eles não conseguiram conectar na cabeça deles a narrativa de forma separada. Sim. E aí, eu fiquei pensando nisso, por que a galera não gostou? É porque a narrativa mudou. É, lembrando que não é todo mundo, eu sei que tem uma galera que gostou, só que quando você pega uma história no meio de uma série e faz quase que um spin-off dentro dela, tem gente que acha que o ritmo quebra e é como se eles não tivessem o que te contar e estivessem enrolando. Então, a gente viu bastante feedback assim. E eu vou te falar, esse episódio foi a mesma coisa. É, ele deu uma saída da normalidade ali da história. Tem dois acontecimentos que estão ali por trás dos panos, mas se não acontecesse o que acontece no final do episódio, seria um episódio de passagem. É. Então, eu acho, a minha percepção com Killing Eve é que a primeira temporada, ela serviu pra criar o hype e o universo na nossa cabeça. Sim. A segunda temporada foi pra definir o perfil das protagonistas. É, ele veio que desconstruir a primeira temporada, né? É, mas assim, ela definiu o perfil dessas protagonistas. Porque tiraram os protagonistas da zona de conforto. É, e elas se uniram, de verdade. Elas realmente mostraram que, na hora do Vamos Ver, se elas tiverem que ficar juntas, talvez elas fiquem. Entendeu? A segunda temporada trouxe essa informação pra gente, porque a Eve, mal ou bem, ela tinha um juramento profissional que ela tinha feito. E ela abriu mão desse juramento pela Vila Mel. E é isso que massacra ela. Não é a paixão, não é o casamento. O que massacra é ela ter realmente dado as costas pro que ela acredita. Pros valores que ela acredita, pra estar do lado de uma mulher que ela acabou de conhecer. Ela questiona a própria fixação pela Vila Mel. E isso incomoda. Sabe, é como se um médico matasse alguém. Isso ficaria latejando na cabeça dele o tempo inteiro. É muito parecido, assim, o tom da Eve, né? E agora, na terceira temporada, a gente tá vendo as consequências. Por exemplo, todo mundo que lida com a Vila Mel, traz a Eve pra pauta. No momento que ela conversa com a Dasha, a Dasha fala, você precisa esquecer ela. Você precisa ir em Londres? Ok, mas não procura por ela. A Dasha sempre traz isso como pauta. É, o próprio Constantino. O Constantino, nesse episódio, falou. Você vai precisar deixar tudo pra trás. Sua vida, seu apartamento, seus bens materiais e ela. Então, todo mundo que tá no entorno dela sabe como a Eve bagunçou a cabeça da Vila Mel. A pauta da terceira temporada, até esse momento, além, óbvio, dos crimes. Porque a gente precisa do MI6. A gente precisa dos 12. E a gente precisa da trama policial que justifica a história. Porque senão, vira só fanservice. Mas a pauta verdadeira, na minha concepção, delas duas. É o quanto essa relação é incompreendida por elas. Por que a Vila Mel não tem sentimentos, originalmente? Então, por que ela tem sentimentos? A Eve não abriria mão da sua vida pessoal por alguém. Ela nunca abriu pelo marido dela. Ela sempre priorizou a carreira. Por que pela Vila Mel ela abre? A terceira temporada é Confusões. Acho que é por isso que os episódios, eles meio que não têm uma coerência também sequencial. Porque essa confusão... A gente precisa sentir a confusão delas. E aí, levando em consideração isso... Por isso que foi importante o episódio, conhecendo a família da Vila Mel. É, total. Sim. E é por isso que é importante esses episódios. Nesse episódio, eles retomaram o assunto. Foi um episódio... Eu falei aqui em dois pontos, né? Primeiro, eles retomaram o assunto do Kini. E aí, tipo... Finalmente. A gente precisa saber por que que mataram esse menino. Sim. E aí, a gente começa a ser colocado um montão de pilhas erradas. Sim. Então, é o episódio de pilhas erradas que é o segundo fator. Total. Vamos lá. Vamos dar uma passada pelas imagens dos episódios. Eu amei essa sala. Você viu quantas cadeiras tem? Muitas. Doze? Eu fiquei achando... É porque ali tem três. Cinco, cinco, um, um. É que tem cinco. Na lateral, cinco na outra. Uma lá e uma casa. É a sala dos doze, né? Eita. Então, a Vila Nel sabe onde é o centro dos doze. É onde tem uma sala que os doze se reúnem. Ou então, esse ambiente foi todo montado pra ela achar. Pra gente achar também, né? Pra ser uma ilusão para todos nós. Mas o fato é que ela tá ali esperando pra uma reunião. Ela odeia esperar, cara. Perdiadíssima. E ela encontra aquela mulher que encontrou com a Dasha. Isso. E o que me chamou atenção nessa cena é o privilégio de ser chefe. E o porquê que a Vila Nel nunca vai ser chefe. Essa mulher tem filho. E ela tem uma mãe que está em casa cuidando do filho. E que liga pra ela o tempo inteiro... Da filha. Da filha. E que liga pra ela o tempo inteiro falando... Ai, porque ela tá agitada, não tá conseguindo dormir. Ou seja, ela é uma mãe presente. Pra mim são os símbolos, assim, desse início de episódio. Ela é uma mãe presente. Ela saiu pra essa reunião, especificamente. E a mãe dela tá cuidando da filha. E a filha tá inquieta. Porque ela não tá em casa. Ou seja, ela é presente mesmo. Ela precisa da mãe perto. E Vila Nel nunca vai ser chefe. Dentro dessa corporação. Ela não tem ninguém. Ela é um lobo solitário. Não faz sentido ela ganhar nenhum tipo de... Ela é uma ótima assassina, ponto. Ela é isso. Ela é um recurso. Então, esse cargo que ela tá tentando, que é um cargo de guardiã, é um cargo pra quem foi assassina e não tem mais o ímpeto. Tipo, a Dasha, ela envelheceu. Ela era a melhor assassina. E aí ela envelheceu e aí passaram ela pra um cargo, pra ela passar os conhecimentos dela pra outras pessoas. Só que a Vila Nel é uma assassina na melhor fase da vida dela, tipo. Em plena idade, né? É, tipo, botar ela como guardiã, que era tipo um cargo... Cala a boca e ensina os outros o que você não consegue mais fazer. É perder um recurso valioso da empresa, né? E aí, tipo, ah tá, você quer ser guardiã, mas você é guardiã. Tá bom, você é guardiã, mata aí. É perder um recurso que não faz sentido os dois perder agora. Exatamente. E ela fica revoltadíssima. Ela fala do tipo, cara, mas isso é a mesma coisa que eu ia fazer antes. E a menina fala, porque você é muito boa. E ela fica, mas eu não quero isso, inferno. E aí, Vila Nel sendo Vila Nel. Mas eu acho muito bom, é que ela tem... Ela me lembra muito aquele cara da Casa de Cera, do filme A Casa de Cera. Porque ela tem um nível de psicopatia que é bem sexual. Então, eu acho que isso foi colocado também na história pra gente poder... Na verdade, isso é colocado desde a primeira temporada, mas a gente decide não ver o tempo inteiro. Pra mostrar também que talvez essa atração que ela sinta pela Ivy seja muito superficial e quase patológico, entendeu? Não é uma coisa que talvez seja um amor. Tipo, a Ivy não necessariamente é o amor da vida da Vila Nel. Porque quando a mulher fala que ela tá ali... Tipo, ela chega só na reunião e ela fala, ah, vamos sentar ali e pega o champanhe e tudo mais. Ela fala, você tá me seduzindo? Você tá dando em cima de mim? Você me chamou aqui porque você tá me seduzindo? Ela reforça muito esse lado sexual dela o tempo inteiro. E ela olha pra mulheres na rua, ela leva mulheres pra casa o tempo inteiro. Ela tem esse ímpeto sexual muito forte. Então, mas não é... Ela não viu a verdade? A mulher saiu de casa, deixou a filha com a avó. E aí ela foi lá, só pra fazer uma cena e falar... Agora, continua aí a sua missão, o seu trabalho, continua a trabalhar. Você quer ser chamada de guardiã? Você vai ser chamada. Ei, champanhe, toma aqui. Agora faz o assassinato que eu pedi pra você fazer aqui, ó. Sabe por que eu acho que não? Porque as pessoas... É uma sedução, é um estilo de sedução. Então, não acho, porque as pessoas gostam de ser bajuladas. Menos a Vila Nel. É. E as pessoas... Tipo, uma pessoa normal. Tipo, sei lá, um estagiário que fica pedindo todo mundo... Ah, meia efetiva. Me transforma em assistente júnior. Eu não quero mais ser estagiário. Eu quero ser um assistente júnior. Por favor, me promove. E aí mostra serviço. E passa por testes e tudo mais. Aí o chefe pode virar pra ele e falar assim... Olha, basicamente é isso que ela fez com ela. Chama ele na sala. E fala... Olha, eu consegui a sua promoção. Agora você é assistente júnior. O seu salário vai aumentar. Você vai sair dessa mesa e ir pra mesa do lado, que é maior e mais legal. Só que eu preciso que você continue fazendo as mesmas funções. Porque a gente não tem como contratar um estagiário agora. É isso. É. O cara fala, tipo... Não, mas tudo bem. Não importa. Ganhar mais. Eu estou ganhando mais e fui proibido. Tá tudo bem. Tipo, eu domino essa atividade. Geralmente as pessoas gostam de ser bajuladas assim. No mundo corporativo. É uma satisfação de ego. A Vila Nel não é assim. Então com ela não colou, entendeu? É, pra você ver. Aquela ambiente pra ela ficar esperando era pra ela ficar nervosa. É. Ela ficou entediada. Ela ficou entediada. A cara dela é de tédio. Tipo, pra que que eu tô aqui, sabe? Mas é isso que eu acho a beleza dessa personagem e a complexidade dela. Que é porque ela não... Todas as autossatisfações que ela faz financeiras. É porque ela realmente gosta. Não é porque ela... Não é porque ela... É fútil. Não é porque ela quer esbanjar dinheiro. É porque ela gosta. Ela gosta de moda. Ela gosta de coisas boas e bonitas. Ponto. Isso não tem nada a ver com a psicopatia dela. E aí recebendo essa informação, ela automaticamente pensa em cair fora. Óbvio. E aí ela vai encontrar quem? Procura por Constantin. Por papai. Que também quer sair fora. Inclusive teve comentário lá no grupo de Kiliive. Eu vou deixar o link do grupo aqui na descrição. É um grupo lá no Telegram muito legal. Que as pessoas ficam discutindo várias teorias e significados dos episódios. Mas eu li um comentário lá que eu achei muito engraçado. Que era a de que o Constantin, ele é muito pai da Vila Nel, né? E a relação que a Vila Nel criou com a Irina, que é a filha dele, é muito de irmã mais velha. Não sei porquê, em algum momento, tipo, foi literalmente um episódio. Que elas passaram, um ou dois episódios que elas passaram juntas na segunda temporada. Mas elas criaram um vínculo emocional familiar tão grande. Que pra Vila Nel, o conceito Constantin e Irina é o mais próximo de família do que a família dela. Exatamente. E ela volta de lá com essa certeza, né? Da cidade dela lá, da família. Então eu achei muito bonitinho ela, a primeira coisa que ela pensa. Porque ela pode sumir. Pode. Ela podia sumir. Ela tem dinheiro, ela tem muito dinheiro. Mas ela quer ir com o papai. Ela quer ir com o papai, sabe? Eu achei muito legal. E as cenas dos dois, os diálogos, desde a primeira temporada, desde o primeiro episódio, pra mim, são os melhores diálogos dessa série. Os dois são incríveis juntos. Então, ela basicamente fala que quer ir embora. Sim. E aí ele fala, não dá, eu preciso proteger a minha família antes. Ah. A minha filha antes. Aí começa a guerra de egos, né? Porque ela quer que a menina não vá pra ela ir. E aí começa toda essa briguinha, toda essa picuinha. Tipo, que é muito engraçado, né? Ah. Quando a vilanel, ela se infantiliza. Sim. E ela faz isso belíssimamente bem. É. E aí é um diálogo muito legal. A Irina fica chateadíssima que a vilanel tá ali conversando com o pai e ele perde o gol dela. Enfim, dá toda uma treta. É muito legal essa cena. Porque ela é muito familiar. E aí depois tem essa conversa das duas, que é muito reveladora e é muito familiar também. E assim como a Ivy colocou pilha errada na... Como é que é o nome dela? Que era a chefe dela? Na Caroling. Caroling. Assim como a Ivy colocou pilha errada na Caroling, sobre o Kini, a vilanel nessa cena coloca pilha errada na menina. Mas eu achei muito legal. Porque a Irina, desde o primeiro contato das duas, dá indícios do quanto ela sabe da vida do pai. Do quanto ela não é ingênua e nem leiga. E do quanto ela é deixada de lado por ser filha, por ser menina, por ser criança. E ela fica, cara, eu tô de saco cheio. Eu sei um monte de língua, eu sei o que todo mundo faz, eu sei que ninguém presta e ninguém me dá valor, sabe? A vilanel dá valor. E a vilanel meio que assume como tutor até, né? E é engraçado, né? Que elas têm um dia perfeito das duas. É, passeio. E parece que a Irina, ela chega à conclusão de, quanto mais parecida com a vilanel eu for, mais atenção eu vou ter do meu pai. É. E aí se torna uma meta de vida, realmente, né? E ela tem perfil. Então não é uma coisa absurda demais. Ela não vai mudar da água pro vinho. Constantin fala desde o início que essa garota não presta. Ele fala, ela é horrorosa e não presta essa menina. E ela mostra que realmente ela segue a linha dele. Será que ela vai ser a mini vilanel? Aí, olha, eu vou te dizer que esse trio com o Santin, Irina e vilanel é muito bom. É muito promissor esse trio. Eu acho fantástico. É tipo as Panteras, só que é o contrário, né? Exato. Eu acho fantástico. É muito bom. Aí a gente tem esse encontro, a Ivy começa a investigar a Dasha, né? Ela chega a procurar a Carolyn, perguntar sobre a Dasha. E ela fala que a Dasha era da KGB. E aí uma informação importantíssima sobre a personagem. Ela era a melhor assassina da KGB. E ela foi expulsa da KGB. Porque ela matou um dos membros da KGB. Ou seja, ela é a vilanel todinha. Sem paciência alguma pra quem está mandando. Por isso que ela entende tão bem a vilanel. E aí tem o jogo de boliche também, que fica de plano de fundo ali. Mas tipo, elas estão de igual pra igual. Acho que a mensagem da cena é essa, né? Naquele momento elas estão de igual pra igual. Não tem armadura, não tem arma. Elas estão realmente conversando. É muito boa essa cena e essa troca das duas. Esse assassinato todo errado que vilanel faz, que deixa sangue pra trás, me deixou uma angústia. É, então. É uma pista que ficou, né? Ela é muito precisa nos assassinatos dela. E ela está descontrolada. Então ela cometeu um erro horrível aí. O assassinato acontece em paralelo com a conversa da Dasha e a Eve. É, mas é horrível. Essa cena pra mim, assim, vai ter consequências ruins pra vilanel. Ela mata um político, né? É, vai ser pesado isso daí. Bom, Carolyn. Carolyn tem dois arcos nesse episódio, né? O primeiro é com a Eve. Ela está orientando a Eve de uma forma bem consciente. Porque ela falou assim, olha, eu não acho que você esteja fazendo isso porque realmente importa saber quem fez isso com o seu marido. Porque você sabe que foi os doze. Você precisa de mais o quê? Você precisa encontrar a vilanel, sabe? Só faltou isso, assim, na frase. Mas ela sabe que a Eve está apaixonada e que isso está dificultando um pouquinho o rolê da vida dela. Por outro lado, ela tem a parte... A pilha errada. Com a... Acho que o seu nome dela. Com a Yara, de Game of Thrones. Ah, tá. Geraldine? Geraldine. Ela tem... Que eu achei maravilhosa essa conversa. Porque muitos pais passam por isso. De ter personalidades vinculadas a filhos específicos. E ela fala, né? Que não é que eu estou com dificuldade de lidar com você. Eu sempre tive. Eu e o seu pai tínhamos um acordo. Você era dele e o Kine era meu. Eu entendi o Kine. Kine me entendia. Você entendia seu pai. Ele te entendia. E estava tudo muito bem. Mas a metade da história morreu. E agora a gente tem que se lidar aqui uma com a outra, né? Enquanto ela prepara um gin maravilhoso. Elas conversam. E eu acho que é muito legal essa conversa. Porque ela pode definir uma mudança de perspectiva sobre essa personagem. Porque eu acho que ela tem capacidade para ser boa. Do lado da Carolyn. E ajudar a Carolyn, de fato, em alguma coisa, talvez. Você acha? Ah, eu acho que você não perde sentido essa personagem. Então, eu acho que o sentido dessa personagem é, de fato, ela ser... Ela está tentando trazer a Carolyn para a humanização. E ela está se apaixonando por um cara, que é o Constantine. Que pode ser o pai dela. É. Não, não acho que seja o pai dela, não. Então, a bizarrice que eu acho dessa família é essa possibilidade. Não acho que seja o pai. Porque ela deu um beijo no Constantine. Só que o Kine ligou para o Constantine para saber se era pai dele. Ai, gente. Então, pode ser pai dela também. Será? E ele está presente na vida dela desde quando ela é criança, tipo... Ai, não sei. Fiquei nervosa agora. Bizarro, né? É. De ponto de fundo aí, a gente tem ela descobrindo que... Tudo que aconteceu com o Kine pode ser maior do que ela imagina. Isso. Porque ele estava fazendo ligações para um russo. E aí vem aquela nossa teoria do dinheiro que está com ele. E de que a gente não sabe muito bem o que está acontecendo ali, né? É. É... O chefe da Carolyn também apareceu. É. Falando que talvez... Falando com quem? Com o Constantine, que não foi o contador que estava roubando dinheiro. É. É uma outra pessoa. É uma outra pessoa. Bem bizarra, assim. Mas, assim, deu a entender que era o Constantine? É. Não, acho que não. Não? Mas eu acho que tudo isso a gente só vai descobrir no último episódio. Porque o Constantine está querendo fugir, cara. Por que ele quer fugir? Então, mas eu acho que não é por causa de dinheiro. Ele e a Vila Anel são ricos. Essa é a grande questão. A gente precisa lembrar que eles ganham muito dinheiro dos dois. Porque se a Vila Anel, que é assassina, ganha muito dinheiro, ele, que é chefe, ganha mais ainda. Eu acho que não, sabia? O que é isso? Não tem como. Eu acho que não. Eu acho que ele ganha muito dinheiro, sim. Esse homem, ele desaparata de Londres para a Espanha, para não sei aonde, muito fácil. É, isso é verdade. Vai, próximo. Bom, e aí, o episódio termina. Eu botei essa... Nossa, esse vídeo ficou enorme. É. Eu botei essa imagem aqui, mas não é bem essa imagem que eu queria, que era com o atropelamento e a... Ela está de saco cheio do namoro da mãe. Não aguenta mais ver pessoas felizes do lado dela. Ou seja, a Vila Anel todinha. E aí, ela mata. Não mata, né? Ela atropela... O padrasto. O padrasto. E o Constantin fica com cara de consternado. Ele fica... What? Muito assustado que ele fica. E ela ri. É. Tá ótimo. Ele tem uma Vila Anel para chamar de sua. Bom, faltam dois episódios para o fim da temporada. Eu acho que, como sempre, como aconteceu na primeira e na segunda temporada... A gente vai ser surpreendido. Teremos o desfecho apenas no último episódio e não vai ser quase nada do que a gente imagina. Mas como a narrativa está mudando, quem sabe a gente tenha alguma rete para a gente no próximo. Eu quero um beijo. Eu quero mais um beijo entre as duas. Não. Eu quero mais um beijo entre as duas. Comenta aí o que você está achando dessa reta final de Killing Eve. Lembrando que o vídeo sai sempre entre sexta e sábado. Geralmente com atraso e geralmente não. Porque a gente depende do nosso 4G para fazer download do episódio. Então, fiquem tranquilos que ele não vai deixar de sair. Queria que ele estivesse no stream? Queria muito, mas não tem. Queria muito. Beijo para todo mundo. E entra lá no grupo de Killing Eve. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri